Você tem melasma aí? Sofre com isso? Diz que quem tem fala que é chatinho o tratamento, é demorado. Se você não tem, provavelmente você conhece alguém que tenha. Às vezes você nem sabe que é melasma. Mas alguém que tem aquelas manchas mais escuras na pele, principalmente no rosto, aquela pessoa que vai pra praia e a mancha aparece mais, sabe? Elas também podem aparecer no colo, no pescoço, até nos antebraços. E é mais frequente nas mulheres entre 20 e 50 anos do que nos homens. Apenas 10% dos homens são afetados por esse problema. Hoje, a doutora Isabela Bidóia, que é biomédica esteta, vai falar pra gente quais os tratamentos pra amenizar essas manchas. Doutora Isa, bom dia, seja bem-vinda. Tem gente que já tá ansioso em casa, querendo saber desse tratamento. Fica à vontade. Pega o microfone aqui. Oi Isa, melasma é o que eu falei, né? Se a gente não tem, a gente conhece alguém que tenha. Sim. Porque chama atenção, né? É uma mancha escura no rosto, geralmente, e que chama muita atenção, né? É, o melasma é uma mancha que desenvolve principalmente pela exposição solar, né? E a falta de proteção. Então, assim, os pacientes, mulheres em geral, né? Já tem uma tendência, igual você falou, a ter mais manchas. Mas isso, em relação, por exemplo, a mulher, também tá muito relacionado a fatores hormonais. Olha só. Então, gravidez, por exemplo, é comum também aparecer, né? Comum, muito. Na realidade, a maioria. Eu falo assim que 50%, 60% das mulheres que têm melasma desenvolveu pós-gestação. Por conta dos fatores hormonais. Mas, assim, esse melasma, ele também poderia já aparecer nelas, mesmo não tendo ali esse fator hormonal, justamente por uma tendência já, até geneticamente falando, né? Às vezes a mãe já tem o melasma, enfim. Mas, assim, o melasma é uma coisa bem importante. Ele não tem cura, né? É uma manchinha crônica. Então, uma vez adquirido o melasma, essa mancha castanhada com as bordas irregulares, que pode se dar principalmente na região de bochecha, testa, buço, até colo, ela é uma mancha que ela tem tratamento, mas não tem a cura. Então, nós tratamos, eu falo que é um gerenciamento, né? Eu gerencio essa mancha pra ela ficar mais estagnada. Entendi. Pra conseguir aquele paciente, por exemplo, passar uma maquiagem e não aparecer. Porque, muitas vezes, ainda com a maquiagem, aparece a mancha, né? Agora, pessoas que têm o melasma, às vezes não toma sol no rosto, mas toma sol no resto do corpo. O melasma vai aparecer no rosto? Vai aparecer. Qualquer tipo de exposição solar, mesmo se não for. Porque, assim, o melasma, né? O melanócito, que é o que promove essa coloração escura, ele está no nosso corpo inteiro. Então, a partir do momento que nós estamos tomando sol em qualquer parte do corpo, mesmo estando com aquele melasma protegido ali com o protetor solar, ele vai realçar. Só que, claro, se esse paciente mantém os cuidados em casa, né? Posterga isso ali durante a semana, por exemplo, que foi pra praia, foi pra piscina, vai melhorar com o passar do tempo. Então, o melasma, ele realça com a exposição, tá? E depois ele controla. Mas esse controle tem que ser feito aí de forma diária. Não pode, vou passar o protetor um dia e não vou passar mais. E de forma diária e pra todo sempre, né? Pra todo sempre. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque não tem cura, gente. Não tem cura. E o tratamento é por toda a vida. Exato. E aí, os tratamentos que a gente pode realizar para o tratamento do melasma, ou qualquer mancha no geral, mas pensando no melasma por ser uma mancha crônica, né? A gente pode fazer vários tipos de procedimentos estéticos pra ajudar esse melanócito, que é o que promove essa mancha, a ficar, entre aspas, dormindo. Que eu preciso que ele controle, né? E ele chega sumisa. Em muitos casos, a gente consegue deixar imperceptível. Ai, que maravilha. Mas existem aquele melasma que a gente chama de melasma resistente, né? Que tem vários fatores, tanto internos como externos. Às vezes, aquele paciente, por exemplo, que usou por muito tempo uma pomada com hidroquinona. Você já ouviu falar? Não. Tem muitos pacientes... Não é aquela que resseca, não. Não, é uma pomadinha que, eu falo assim, que nem deveria vender em farmácia, assim, né? Vende sem receita, sem nada. Vende. E aí, o que acontece? Essa hidroquinona, esse medicamento, ele é o principal clareador do melasma. Só que ele tem um problema. Se o paciente não sabe utilizá-lo, e ele utiliza também por tempo indeterminado, esse medicamento, ele piora a mancha. Dá o efeito rebote daí? Ele dá aquele efeito rebote, que muitos pacientes chegam na clínica e falam, ai, doutora, eu usei um medicamento na pele, passando ali por um tempo, mas eu parei, minha mancha, assim, piorou. E aí, fica mais difícil. Fica mais resistente. Ela fica resistente. Por conta de ter usado esse medicamento. Exato. E assim, os tratamentos, eles são importantes, por quê? Só passar, né, um produtinho em casa, pra clarear, você atinge só a parte superficial do melasma. E o melasma, ele pode estar mais profundo. Tá. Então, o tratamento em clínica, fazendo os procedimentos, como por exemplo, pilins químicos, microagulhamento, pra infundir ativos ali, vai conseguir atingir esse melasma que tá lá profundo na derme. Entendi. Que só passar, não resolve. E cada paciente é um tratamento, um protocolo de tratamentos diferentes, Isa? Como é que é? Aí, assim, a gente tem, eu falo que é sessões, né? Cada tipo de mancha específica, se ela tá mais escura ou se ela tá mais clara, eu vou conseguir identificar o melhor procedimento. Mas, em geral, são tratamentos que eu preciso infundir ativos clareadores e que controle a mancha. Tá. E não é rápido. Tá? Então, pacientes que vai... Tratamento em torno de quanto tempo, mais ou menos? Eu falo que costuma durar de seis meses até dez meses. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Por quê? Eu não posso agredir muito, senão eu, aquele melanócito, por exemplo, que é o que promove a coloração, ele fica mais realçado. E eu também tenho que deixar esse espaço pra pele cicatrizar da forma correta. Então, isso pode demorar entre uma sessão e outra aí, 30 dias, pro paciente voltar. Entendi. Então, demora um pouquinho. Mas, eu falo, por ser uma mancha crônica, você vai ter que tratar. Depois que você tratou tudo, você só mantém em casa. E aí, é bem raro, às vezes, que o paciente vai precisar ir na clínica fazer todo esse tratamento de novo. Temos fotos aí de antes e depois? Sim. Eu trouxe uma foto pra mostrar uma paciente que foi exatamente o que eu falei. Olha ali. Olha isso. Ela tem o rosto todo manchado. Então, a gente consegue perceber na foto que ela tá ali com aquela tiara preta, que é o antes, tá? Ela tem a bochecha bem manchada, a região da testa, né? Isso foi um erro de tratamento, né? Ela fez um tratamento e teve um erro ali de técnica que piorou a mancha. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. E aí, no depois, é a foto do pós-protocol, que é uma técnica que eu realizo na clínica, que só profissionais habilitados que podem realizar esse procedimento. Depois de uma sessão, a gente conseguiu ter aquele clareamento ali. Uma sessão? Uma sessão. Eu ia perguntar, esse depois é depois de 10 meses? Não, esse... Eu ia perguntar, eu tinha certeza. Eu falei, nossa, é o depois, depois de 10 meses de tratamento. Sim, é. Não, esse depois é um depois de 45 dias. Meu Deus. Então, essa paciente, ela seguiu a risca ali, mas assim, ó, percebe que ela tem mancha ainda. Sim, mas melhorou demais. Melhorou muito, tá vendo como a pele já deu uma clareada e principalmente a região ali, ó, do buço, testa, como já melhorou o melasma. Tá. E o que que é esse milagre desse protocolo aí? Explica pra gente. É, o protocolo, na realidade, eu faço várias técnicas de tratamentos para o melasma na mesma sessão. Entendi. Então, eu utilizo desde microagulhamento com a infusão de ativos, então eu vou microagulhando com medicações. Tá. Aplico vários tipos de ácidos que vão atingir esse melanócito de forma mais profunda e também superficial. E eu ainda utilizo a toxina intradérmica, que é o botox. O botox, além de ser utilizado como musculatura para melhorar as rugas dinâmicas, ele também pode ser utilizado para a pele. Olha só, gente. E hoje tem muitos estudos que falam que a toxina ajuda muito também no clareamento. Só que é uma técnica completamente diferente, né? A gente tem que saber o que tá fazendo. E aí, nessa paciente, a gente também selou com um peeling. Ela foi embora, foi pra casa, cuidou. E aí, nesse protocolo, o paciente, quando ele fecha esse tratamento, ele ganha um kit do protocolo. Aham. Que ele vai cuidar em casa com os medicamentos corretos. Então, assim, é um passo a passo, que é uma receitinha de bolo que o paciente segue a risca, mas funciona. Tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca. Essa paciente, por exemplo, ela foi super disciplinada. Ela tá super disciplinada e ela continua com o tratamento. Que legal. E é um tratamento, um procedimento que dói? Não, ele é muito... ele é tranquilo, relativamente falando, porque assim, eu já fiz protocolo. Você já fez? Ela é na clínica, todo mundo já fez protocolo, porque a gente precisa sentir, né? Mas você tem melasma? Não, eu tenho sardas. Tá. Então, assim, pacientes que têm sardas, pacientes que querem melhorar até a qualidade da pele no geral, você não tem mancha, mas quero melhorar minha pele, o protocolo é muito bom. Então, não é só pra melasma, protocolo. Não é só pra melasma. A gente consegue mudar, dentro desse tratamento, ativos pra melhorar a sua queixa. Entendi. O que a gente sente fazendo esse tratamento é uma ardência durante o procedimento em si, mas que dura aí aproximadamente em torno de 3 a 5 minutos. Passou essa ardência, não sente absolutamente mais nada, e aí os cuidados ficam sendo em casa, que daí vai descamar, pode ter aquela descamação bem crosta, que o rosto parece que vai desabar. É isso. É absolutamente normal. Absolutamente normal. Eu falo que os pacientes até no começo estranha, né? Mas depois é muito tranquilo, eles mesmos já falam, ah, foi tranquilo, me virei ali em casa. E é uma única sessão, então, o protocolo? É, o protocolo em si, quando a gente associa, é uma única sessão, e aí quando o paciente, por exemplo, nesse caso, uma paciente que tem mancha, só uma sessão é pouco. Então, aí a gente faz outros tratamentos pra continuar fazendo com que essa mancha melhore. Perfeito.